Nesse novo vídeo do Zera tem um comentário que o Zera fala de você, fala nada demais, mas ok O Zera não falou de você no vídeo, ele só usou a palavra criadores de conteúdo Mas eu confesso que pareceu que ele tava se referindo a você Verdade, o Zera falou aquele verme lá do Quiru, aquele pedaço de mer... Eu... Deixa eu ver, vai, vamos ver o vídeo Deixa eu pausar o SR Bom, eu não sei o que vai falar, eu não vi nada do vídeo, né? Eu não vi nada do vídeo Mas é aquela, né? Bom, enfim, vamos ver o vídeo primeiro É corte de live? Fala pessoal, beleza Não, não é corte de live não É aquilo, né? Se tem um ser humano falando mal do Genshin, eu estarei lá pra acompanhar e apoiar ele E aí, Vitórias? Na real, nos comentários tem gente te xingando Ah, sempre tem Pega, nesse vídeo você diz? Ah, se for ter, acho que vai ser difícil de achar, mano Deve ter um ou outro falando assim Ah, aquele aqui, deve ter Ó, concordo Ah, tá aqui, ó Achei um Concordo, Zera O Killua mesmo vive reclamando e a galera cai no hate desnecessário pra cima dele Foi bom você mostrar sua opinião Só assim pra galera entender que nem tudo é mil maravilhas Ele respondeu, mano A crítica dos dois são bem diferentes O Killua diz que a história do Genshin é ruim sem nem explicar o porquê O hate no Killua é porque ele fala que a história é ruim, sendo que ele nem sabe a história Killua fala que a história é ruim, mas em seguida pula todos os diálogos Não sei o Killua fala, ó Então ele não viu Mas a história do Genshin é muito boa Agora é fato que muita coisa poderia ser resumida É, eu já discordo Tipo, se eu entendo a opinião dele e tal, mas eu já discordo Eu não acho a história do Genshin boa Eu acho, ah, existe, né Bom, enfim, vamos ver o vídeo Beza, quem fala o Zera E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje, pessoal Eu queria trocar uma ideia aqui com vocês Sobre uma coisa que vem me incomodando bastante da lore do Genshin Essa coisa já é de anos Mas depois que eu joguei o Ato 3 Eu me incomodei muito Ao ponto de querer gravar esse vídeo aqui Pra gente bater um papo Essa coisa é tudo, mano Não aguento mais o que a gente vai falar assim Então sim, bora pro vídeo Mas antes, claro Se você não é muito do Genshin E que não curte ver opiniões negativas Recomendo que não assista esse vídeo Porque não vai ser pra elogiar Quando o Genshin tem coisa boa Eu falo Esse vídeo é de quando? Um dia atrás Deixa eu ver uma coisa Bizarro que, tipo assim Eu postei eu fazendo a história E o vídeo bateu não sei quantos comentários Aí eu posto aquele vídeo da gente lendo os comentários E bateu o dobro Então, tipo Creio eu que vai acontecer o mesmo Ó, esse vídeo tem 760 comentários Caralho, leque 760 comentários Pode ter certeza que nenhum vídeo Sobre a história do Zera Tem tudo isso de comentário Você pode ter certeza absoluta disso, mano Pode ter certeza, mano Ó, 390 Tá vendo? É sempre assim, mano Se alguém Tipo assim É por isso que hoje em dia Você vê que Vira moda falar mal das coisas Vira moda falar mal de Sei lá De Naruto De Jujutsu, né? Mas Jujutsu eu falava mal Porque realmente achava ruim Mas tipo, vira moda, mano Porque, mano Já era um quadruplo de comentários E muito mais engajamento no vídeo Aí os caras vão querer fazer vídeo disso o tempo todo, mano Quando tem coisa ruim eu falo também Eu gosto de opinar e bater um papo com vocês Oi, Lucas Vale E aí, Tigo Coisa boa, não Pô, eu não preciso ficar aqui explicando que eu gosto muito da lore do Genshin Se eu não gostasse, eu não faria um canal Não dedicaria boa parte da minha vida a fazer vídeos sobre esse assunto Sim, eu gosto muito da história do Genshin A música da Demo do Vente, no fundo, mal legal ser essa música E desde a 1.0 a história me cativou Esse mundo que a Rui Ovest criou Teiva e tal Eu gosto demais E mesmo depois de 4 anos Eu ainda continuo curtindo a lore do jogo Só que tem um porém Agora faz um vídeo falando que a história do jogo é ruim E que certos criadores acham a história boa Desde o início do Genshin Todo mundo sabe que a Rui Ovest É do tipo de empresa que exagera muito nos diálogos do jogo Oi, Astéreos Prazeira, mas Genshin Impact é um RPG RPG geralmente tem muito diálogo Sim, eu concordo Realmente tem Mas será que a gente não pode atualizar esse estilo, não? Será que todo RPG tem que ter diálogos exagerados? Muito, muito, muito texto Na minha opinião, não E eu acho que a Rui Ovest poderia mudar sim essa questão do Genshin E cara, esse ato 3 de Natla Quem jogou Não é possível que não tenha se incomodado Com a quantidade de cenas Com diálogos desnecessários Bom, bizarro pensar que Na época que eu tava postando os capítulos do meu mangá Eu botava duas frases Ai, tem muito diálogo Não dá, mano Ai, eu não suporto mais E eu já comentei sobre isso, mano Que eu tô fazendo um vídeo, né Que eu vou resumir a história do jogo todo, né Tipo, eu vou começar de modo set, ir e tal E, mano, dá pra você resumir tudo que acontece em 5 minutinhos, mano Porque, tipo assim, é um monte de Tá ligado quando você tá assistindo o anime? Aí tem um filler Que você tem que resgatar um gato Pra uma dona de casa Que contratou o grupo ali dos heróis Aí esse filler dura 4 episódios Só pra poder encher linguiça É a mesma sensação que eu tenho, mano Tipo assim Pô, os caras, ó Bota uma missão aí Pra os caras demorar 3 horas pulando de algo aí Não dá, mano Não dá E aí, P3? Tem gente que realmente não se incomodou, né Normal Por exemplo Tem gente que gosta de espinafre Mas eu não gosto Tem gente que ama comer brócolis Mas eu não gosto tanto Tudo bem Opinião Pô, pizza de brócolis é mó bom Eu adoro pizza de brócolis Diferente Vai ter Mas assim, eu acho que no geral Todo mundo concorda que o Ato 3 Ele teve sim algumas partes ali Desnecessárias Coisas que a Rua Veste poderia retirar Tranquilamente Já o Ato 4, ele foi diferente, né Teve mais ação Teve mais coisas Diferentes Só que Um aumento ali Eu acho que foi na parte da City Lali Eu, pelo menos, senti que foi mais pra encher linguiça E eu consigo perceber isso hoje Sabe? Com esse tempo todo de jogo Jogando o Genshin Eu consigo perceber Quando o negócio é pra encher linguiça Ou não E aí, pessoal Vocês não acham também, não? Que as histórias do Genshin As quests Tem quest que... Nossa, eu fico pensando Como que não teria sido Se eu postasse a gente fazendo a quest lá do Dunsleaf, hein, mano Aqui teve lá da 4.6, né? Que teve Nossa, mano Aqui, tipo assim Mano Quem tava aqui na live no dia Não tinha muita gente Mas, mano, aquela foi a quest que eu mais reclamei na minha vida Nossa, porque, mano Aquela quest do Dunsleaf Não só era enrolado Mas, puta que me pariu Que quest podre Nossa, vocês lembram que eu até falei assim, mano Provavelmente você não estaria aqui Vocês lembram que eu até falei Se eu falei assim, mano Essa quest Não dá nem pra me postar Não dá Não dá, mano Porque, mano Nossa, a quest foi horrível Aí, tipo Chegou no final Aí ainda falou Que era tudo A Lumínia apagou a memória Ninguém... Nossa, não dá, parça Não dá, não dá, não dá E, não, em detalhe, né A gente foi ver os comentários daquela época E era tudo, tipo Chorei com a quest Não sei o que Eu que não tem problema, tá ligado Eu tava e fiquei Tanto quanto Não, então Só que, mano É o pior que eu tenho esse vídeo no canal O pior que eu tenho esse vídeo Só que ele tá aí não listado E eu decidi nunca postar Você tinha que ter postado Não, é que Nossa, velho Nessa quest, mano Eu lembro que, tipo assim Nesse tempo Foi igual a quest da Lerquino, mano A gente foi ver o vídeo do Zera E, mano Pra mim é muito bizarro pensar Que O vídeo do Zera De 10 minutinhos É melhor do que qualquer quest Inteira do jogo Tipo assim, mano Vocês lembram quando a gente viu o Zera Falando sobre a história Do Da Lerquino Pô, a história da Lerquino Foi expandida No vídeo do Zera Porque você vai fazer a quest dela E não tem nada E não fala nada E não mostra nada Só que aí você vê o vídeo do Zera E ele explica sobre Os heróis de KRA Aquele negócio de fogo Não sei o que E é bobão E ele explica bem É muito bizarro, mano Tipo assim Pra mim é assustador isso, mano Tu passa 4 horas lá na quest E não explica nada Mas aí Foi igual essa agora do Zera Foi a mesma coisa, mano Porque que nem A gente fez essa quest de agora Do De Natan A última que teve lá Que deu todo esse Esse Bafafá Só que aí você vai ver o vídeo do Zera E tá espetacular, mano Que ele fala sobre as 3 deusas lá Que uma delas é a deusa da abenção da lua Que não sei o que E é um bagulho pica Só que parece que no jogo não existe isso Tanto que a gente até fala assim Pô, de onde será que ele tira essas paradas? Eu tenho que estar no livro de monstead Que tá escondido Lá na biblioteca Tá lá no Sansara Tem que fazer 10 vezes o looping do Sansara Eu sei Mas, mano, é que eu acho incrível Porque se a Roy eu colocasse essas coisas inteiras Ia ficar muito mais legal, mano Mas é só ler Então, é só ler os livros do jogo Que tá aí Tô falando Tô falando É exatamente isso Dura 4 horas E não é cansativa Mas tem quest que dura 3 horas E é 2 horas de coisas desnecessárias E pode ter certeza Será que tem alguém dando hate no Zera nesse vídeo? Pô, 760 comentários, mano Acho que não O Zera é um cara muito legal, mano Depois a gente dá uma lida por cima Isso afasta, sim, alguns jogadores Eu já vi algumas pessoas falarem Pessoal Porque eu acho que é impossível o de ao Zera Eu acho que é impossível Nossa, Pedrinho Júnior Vou ler isso aí, não Alguém resume aí o texto do Pedrinho Júnior Pô, a gente tá reclamando de texto Essa é a caramba do texto, mano Ó o Hidrax ali, ó Ó o Bobizarro, né, mano Eu posto um vídeo reclamando do Diálogo Pessoas Que rua você é burro Tu só fala merda Aí o Zera reclama do Diálogo É verdade, tipo Mano, o Genshin é o Diálogo Verdade, concordo tudo 100% Olha lá, me estressa tanto o Diálogo Não entendo, mano Não entendo, tipo Não entendo O Zera reclamando de Diálogo Dá pra perceber que o bagulho tá complicado Tá mesmo? Tá mesmo Moleque Criador de conteúdo Falando que, tipo, cara Eu comecei a jogar o Genshin Tals Acho o jogo interessante Mas tanto eu Como o meu público Eu sinto que essa questão De você não poder Pular os diálogos E você ser obrigado A ver tudo E em muita coisa Desnecessária Relaxa, Pedrinho Jones Daqui em diante Eu vou agir mais como a Carta para Schopenhauer Pode ficar tranquilo Que não vai ter mais Esse tom aí Que você falou, não Que me desanima E esse criador Que eu vi falando sobre isso Ele não foi o único, né? Essa questão da Reclamação Da quantidade De diálogos Do Genshin Outras pessoas Já falaram também Eu acho que o que pesa mais Pessoal Que se fosse um anime Talvez Fosse melhor a questão Mas como é um jogo E aí vai Se fosse um anime Ia ser difícil de produzir Porque tipo Se você for olhar O público O alvo do Genshin Pega ali Para o adolescente Criança, adolescente Adulto Mas é um pouquinho ali Vai Vamos colocar Do pré-adolescente Ao adolescente E tipo Quem é dessa faixa etária Mano Quer ver porrada Não quer ver Conversa Não quer ver diálogo Então tipo Ia ser muito difícil A não ser que o estúdio Conseguisse dar um jeito De colocar um flashback Uma transição Pá O neco fica numa posição E aí depois vai pra outra posição É que o jeito que você fala Você espanca o diálogo Até cair no chão E continua chutando O Zera dá um tapa E pede desculpa E dá um beijinho Posição de pensativo Depois braço cruzado E Tom me fala Tom me fala Tom me fala E pergunta Eu quero ouvir isso aqui Peraí Não vamos ouvir o Zera reclamando Alô Gus E você ser obrigado a ver tudo E em muita coisa desnecessária Meio que Desanima E esse criador que eu vi falando sobre isso Ele não foi o único Né Essa questão da Reclamação Da quantidade de diálogos Tem mais alguém além de mim Que fala mal do jogo? Eu queria saber de quem Que ele tá falando aqui Genuinamente Eu não lembro de outra pessoa Reclamando da história do jogo Genuinamente Tá falando Sincero Mas não é de mim Que ele tá falando Assim Pelo menos no comentário Deu a entender Que ele não viu Meus comentários Tenho quilo a dois Desnecessárias E pode ter certeza Que isso afasta sim Obrigado Pelo papel Pelo ressub Já vi algumas pessoas falarem Pessoal Criador de conteúdo Falando que tipo Cara Eu comecei a jogar o Genshin Tal Acho o jogo interessante Mas tanto eu Como o meu público Eu sinto que essa questão De você não poder Pular os diálogos E você ser obrigado A ver tudo E em muita coisa desnecessária Meio que Desanima E esse criador Que eu vi falando sobre isso Ele não foi o único Essa questão da Reclamação Da quantidade De diálogos Do Genshin Outras pessoas Já falaram também Eu acho que o que pesa mais Pessoal Porque se fosse um anime O Zega reclamando É muito fofo Tô tão acostumado Com você xingando o Zega É o porra Vai tomar louco Dessa quest do caralho Louca pra cacete É assim né mano Talvez Fosse melhor a questão Mas como é um jogo E aí vai O boneco fica numa posição E aí depois vai pra outra posição Posição de Pensativo Depois braço cruzado Então me fala Então me fala Então me fala E pergunta a mesma coisa E fica falando sobre a mesma coisa E termina cansando a pessoa Claro eu tô falando A gente já teve uma teoria aqui na live Que a Roya faz isso de propósito A gente já teve essa teoria já Que os caras falavam assim Pô Como o Et dura Quarenta e cinco Quarenta e dois dias Era pra ter mais coisa pra fazer Então beleza mano Eu vou te dar uma quest Que se você fizer Uma hora por dia Você vai demorar Quarenta e dois dias É isso Porque tipo assim Eu acho que essa é a ideia deles A ideia é você fazer Vinte minutinhos hoje Vinte minutinhos amanhã Acho que é assim Entregado É bizarro O Zera fala a mesma coisa Que você fala E dá vontade de dar um abraço nele Você dá vontade de mandar Até sua mãe se foder Falando daqueles diálogos Que demoram demais Em assuntos simples Vou dar um exemplo Acho que foi no ato 3 de Natla Que mostrou a Shaska Junto com a irmã dela Indo atrás dos Fatui E fizeram toda uma cena Em convenceram Uma coisa que poderia ser Resumida em uma frase Shaska e sua irmã foram Os Fatui encontraram o negócio Ah mas Pô Zera Eles queriam mostrar A relação da Shaska Com a irmã E aí entra outra questão Também que É rajada A irmã da Shaska Pessoal Tem um visual diferenciado Mas eu ainda consigo Ver claramente O rosto dela Em outra personagem De Monsta De Inazuma De Liu E Porque essa questão Dos NPCs do Genshin Também Eles enchem o saco Demais É uma coisa que É complicado Eu entendo Que é por conta Da limitação Do jogo O jogo já tem 4 anos No super celular Também Tem que se adaptar É muito O NPC Que tem que lidar Mas Mesmo assim Eu não Pensando do ponto de vista Da história Eu entendo Mas eu não consigo Ficar imerso E ficar ouvindo O NPC Falando um monte De coisa Ou a relação De um NPC Com o personagem Da história principal Mano Se você que está falando Tudo Eu nem preciso Eu nem preciso Falar tipo assim Pô concorda Porque ele já está falando Tudo que eu penso Eu não consigo mais Eu não estou Suportando mais Não dá pra negar Que a Rui Ah não Eu vejo essa quest Já ficou puto Não dá Nossa Não dá Não dá Essa quest aqui Foi de fuder Ainda bem que ninguém Lembra que essa quest Existe Ainda bem Muito nessa questão Dos NPCs Se você for comparar Os NPCs De antigamente Com os de hoje Melhorou muito O Roiovese está colocando Mais detalhes Tipo novos tipos De olho Cabelo E tal Dá pra dar uma diferenciada Hoje em dia Mas ainda assim Não é tanta coisa Então Quando a Roiovese perde tempo Com NPCs Que não são Nunca vou esquecer O Aether Nossa Estou há anos Te procurando Queria te falar Tanta coisa Agora Mas por alguma razão Eu não quero te falar Nada Lumine Acredita Alguma razão Eu não quero falar nada Muito trabalhados Visualmente Isso na história principal Cara É um negócio Que eu acho Meio maçante Talvez Talvez Armada Shask É típico Quando você tirava a cabeça Do McSteel E colocava no Megatron A roupa muda Mas tem outros 5 mil Com a mesma cara Se tivesse botão de skipar Muitos jogadores Achariam mais tranquilo Essa questão Pra mim Colocar botão de skip Não vai resolver nada Porque eu vou continuar Lendo toda a história Ultrim e ZZZ Botão de skip Que resume o que aconteceu Pronto O problema é resolvido O Zega acabou de falar Aqui do bagulho Da irmã da Shask Botão de skip Shask e seu irmão Foi buscar um negócio Pronto Olha Eu quero ver tudo Se você quer ler tudo Lê tudo Se não Preferiria que a Royal Vest Cortasse essas partes E deixasse as coisas Mais interessantes mesmo Coisas sobre A história principal Personagens importantes Tipo Fatui Arconte Dragão Os continentes Tals Eu só queria que a Royal Vest Desse mais importância a isso E esquecesse mais Essas questões De NPCs Fulano Robô Não sei o que De ciclano Vamos atrás dele E vamos comer Com o NPC Fulano Que a gente vai se esquecer Daqui a um mês Eu queria que a Royal Vest Tirasse essas partes Sabe Eu sei que ela coloca Para dar mais tempo Da quest Para ser mais conteúdo Mas sei lá Torna-se um negócio Meio cansativo Até porque também Tem aquilo que eu falei Agora há pouco A forma como a história Do Genshin Ela é contada Não é uma coisa Muito dinâmica É muito bizarro Como o Zega Está falando tudo Que a gente sempre fala Que bom Só que o legal É porque o Zega Sabe se expressar melhor Ele fala bonitinho Ele fala assim Eles podiam contar a história De um jeito melhor Porque o storytelling De eles falha um pouco É o certo Só que eu não consigo Falar desse jeito Ela fala Caralho Essa porra Desse storytelling Entendeu Mas que bom Eu estou tampando ali Que bom Que ele está falando Sobre isso Porque pelo menos Está vendo Ele está falando Tudo que a gente Sempre fala Você até está tentando Colocar umas ceninhas Diferenciadas Com os efeitos E os personagens Fazendo poses Diferentes Mas mesmo assim Dá para ver Que eles estão Fazendo Tentando fazer o impossível Porque o jogo Na questão da programação Dele ali Não foi feito para isso A gente já falou sobre isso Como que o Genshin Faz milagre É um jogo mobile E eles conseguem Reproduzir tudo isso daqui E os caras fazem força Ser tão interativo assim Uma coisa que eu acho Que poderia ajudar muito Essa questão dos diálogos Alguns É que por exemplo A gente poderia ficar jogando Enquanto aparece o diálogo Tranquilamente Tem horas assim Que eu acho desnecessário Os personagens ficarem parados Aparecendo o texto Esse balanceamento De Quantidade de vezes Que você joga E quantidade de vezes Que você fica vendo E lendo Acho que não é proporcional Muitas e muitas Oi alguém aí Você pagou para o Zer Gravar esse vídeo Muitas pessoas Eu vi que o pessoal Reclamou bastante Da quest do Denslif Porque era curta Mas vamos lá Moleque Essa quest aqui Nossa Pior que nesse dia Eu não postei o react Porque não foi um tilt Engraçado Não é tipo Olha essa porra Eu fiquei puto mesmo Tipo assim Eu fiquei realmente Chateado Fiquei bravo mesmo Essa quest eu achei Ela muito lixosa E aí eu falei Não dá para me postar Essa porra Não dá Não tá um negócio Legal de assistir Porque quando eu fiz A quest de Natan Eu reclamei do jeito Pô essa merda aqui Desse jeito Ainda dá para dar uma risadinha Mas tipo Dessa aqui não dava Nossa Eu estava exportado Não deu Essa quest do Denslif Que teve Do Caribert A última Que apareceu Caribert Falou Será que dá para a gente falar Que é preguiça De fazer um pouco melhor O design dos NPC Será Ela foi curta Comparada ao resto É Eu lembro que eu demorei Umas duas horas Para encerrar isso daqui Coisa que geralmente A gente demora umas Oito Essa quest aí Ela foi curta Mas ela foi bem objetiva E eu Eu particularmente Acho mais interessante E por esse lado mesmo Quest objetiva Se for fazer uma coisa Muito longa Aborde assuntos Que são importantes Para a história No geral Porque cara Genshin tem Muita coisa interessante Que ficou para trás Da lore Histórias relacionadas A guerra É assim É verdade o que ele falou Realmente a quest Foi direto ao ponto Mas não mudou nada né Porque do mesmo jeito A quest A gente foi direto ao ponto Mas no final A gente apagou a memória De todo mundo E isso aqui nunca aconteceu Era tudo coisa da cabeça De vocês mano E é isso Os arcontes Aos três deuses Salve misera Eu sou uma fraude E aí mas é cano E aí o pessoal vai falar Ah mas eles vão falar Sobre isso no anime Tudo bem Mas eu acho que assim Nossa esse argumento É muito Frequente nos comentários Ai mas eles vão falar Sobre isso nos animes Toda vez Toda vez Que anime Tanta coisa interessante Pra falar Que eles poderiam pegar Essas partes Pra bordar Mano Porque esse anime Do Genshin Se um dia De fato Ele chegar a existir Né Se um dia Dava pra eles Fazer muita coisa E muita coisa Foda Dava pra mostrar A guerra dos arcontes Dava pra mostrar A guerra dos yashas Dava pra colocar Mano Nossa Dava pra colocar Muita coisa pica Mano Só que eu duvido Que eles vão fazer Duvido Eles vão aí Só repetir o jogo Contro C Contro V Tem tanta coisa Interessante Pra falar Que eles poderiam Pegar essas partes Pra abordar Na história principal E não deixar Apenas Pra gente descobrir Em item Em livro Sei lá Tem coisa que eu acho Que valeria mais a pena Ser colocada no jogo Todo mundo sabe Que fazer NPC bonito Bom e bonito Não é algo impossível O ZZZ tem uns NPC Que dá vontade Até de pedir Pra ser jogável É Enquanto o Shindel Tá com o Aurora É então Sim O ZZZ tem uns NPC Duvidosos Né Mas tem uns bonitinho E aí Terror É tipo assim A gente já falou Sobre isso Já algumas vezes Que mano Esse anime do Genshin Se ele fosse bem feito Ele ia alavancar O canal do Zera De uma forma bizarra Se esse anime do Genshin Fugasse a bolha Trouxesse gente pro jogo Querendo saber Sobre a história Ia ser Mano Ia ser um evento Muito grande Sabe Os canais de lore Não só no Brasil Mas lá fora Iam alavancar muito Então tipo Tomara que a Royo faça Se um dia sair mesmo Esse anime Porque pra mim Não vai sair E sendo sincero Eu acho que eles Não precisariam Ficar aguardando Tanto assunto Assim não Essa quest foi tipo Você mandar um texto inteiro Desabafando com seu amigo Mandando a real pra ele Pra no final Você apagar tudo E falar um Pode pá mano Se quisesse contar Podia lançar um mangá Tem um mangá do Genshin Só que ele parou De postar capítulo Muito vasto A gente só tá Num continente Teivati Existem outros lugares Também Como o Mar Sombrio Deve ter outras regiões Que poderiam ser abordadas Então O Zera é um locutor Passivo Informativo Você é um locutor Opinativo Imperativo Caralho Não sabia que existia Esses termos não Obrigado pelas palavras inteligentes Eu gosto muito que pra validar O jogo Precisa outra mídia Servir de muleta Porque os caras São incompetentes Pra meter no jogo Se Final Fantasy 1 Um jogo de pixel Conseguiu contar algo Genshin também consegue Caralho E foi ó Caraca Vai ser uma quebra de expectativa Quando o cara Ver o anime E depois entrar no jogo E ser mal contado É É É porque eu acho que a Roy Buscava tentar fazer uma parada Meio othering Tipo Você vai Você vai jogando ali Pá Aí tipo Não vai contando nada Mas aí quando você vai se aprofundando Conta muita coisa e tal Só que Não é bem feito Graças a Deus Tem o Zera Pra poder salvar a gente Tipo Sei lá Pra mim Acho que eles não deveriam Ficar segurando Deixando muitas pontas soltas não Mas povo Eu queria saber a opinião de vocês Essa quantidade de diálogos Incomoda vocês Ou não Uma coisa que eu fiquei pensando Depois É que talvez Se eles por exemplo Particionassem A história Tipo sei lá Colocar uma parte No começo da atualização Outra parte na metade Outra parte no final Talvez Não ficasse com essa impressão De coisa muito arrastada Alguns atos Porque tipo assim Como os atos São pra você jogar tudo De uma vez Tá tudo lá Quest completa Pra você jogar E aí você joga E antes não era assim Cês lembra Antes era Ó cê pode jogar Quest Mentira Cê só pode jogar 20 minutinhos Mano Porque eu só vou liberar O resto daqui 10 dias Então fica esperto aí O negócio de 3 horas É praticamente um filme E ter Essas coisas assim Essas enrolações De vez em quando É complicado Se fosse particionado Acho que talvez Não desse tanto Essa impressão Mas e vocês Acham que os diálogos Do Genshin Da história principal São muito longos Não são Mas o world building Deles é bom Utilidade Só tinha que focar Menos o viajante Pra ficar melhor ainda Né Mas nem o viajante Eles conseguem desenvolver Imagina Quero saber a opinião De vocês também Deixa aí nos comentários Tá Bom Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo De hoje Se você gostou Por favor E não se esquece De esmagar esse like De se inscrever no canal Se você não é inscrito De ativar as notificações Se possível Hype esse vídeo Vira membro Tamo junto Muito obrigado por tudo E até a próxima Bizarro né Eu preciso falar Mais igualzeira Não preciso falar levinho Porque a maioria Das pessoas no comentário Pelo jeito Tá concordando com ele Porque não tem como Não concordar Finalmente alguém Falando disso Ah concorda com você É mas é Realmente por esse comentário Aqui dá a entender Que Não sei o que eu falei Então ele não viu Meus coisas não Vem o meu comentário Como é que eu vou achar O seu comentário Eduardo No meio de 790 comentário Eu acho que são bolhas Pode ser Nossa o diferencial É os geólogos Que tão vida Ao mundo do Genshin Acho top Nossa Tem que levar também Que o público Dozeira tem cérebro O seu não Para Para mano Para mano Oh para aí Que vida merda Para Para mano Deixa a sua opinião Nos comentários Eu vou comentar Top Só Vou colocar Video top Não Eu queria ser irônico E comentar assim Ah Nossa Não vi ninguém Nunca falando sobre isso Antes Igual uma linha ali Nossa Finalmente alguém Falou sobre isso É não tem ninguém Discordando não Para Não Tô brincando Tô brincando Tô gastando Não Aí tem comentário Novo toda hora Mano Aí Então os textos Estão Que os caras Se empolguem Mano O vídeo é sobre Textão Aí os caras Fossem Pô Vamos botar mais texto Tem muito Tem muito Tem muito Mano Para me copiar Para me copiar E colocar ali Por favor Vai ter que se prender Num quarto branco Para você conseguir fazer Vídeo da Quest Sem espumar pela boca Aí Isso Obrigado 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 Vídeo top Vídeo top Tá tentando comentar Ou hackear o canal Para com isso aí Mano Para com isso aí Apertei o botão errado Tá tentando comentar